Gente, chegando aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, deixa só eu fazer um registro aqui. Um excelente projeto de lei tramitou na Câmara, o PL 1485. É um projeto que dobra a pena para corruptos que roubaram durante a pandemia. Ou seja, aqueles que se aproveitaram da pandemia para roubar o povo terão pena dobrada. E adivinha quem votou contra? Agora, PSOL, PT e PCdoB. Isso aí sem um mínimo de vergonha. E aí eu só fico me perguntando o que se passa na cabeça de um político que vota contra um projeto desses. Quais seriam as suas motivações? Eles não querem punir quem se aproveitou da pandemia para roubar, para desviar o seu dinheiro. Então eu pergunto aqui por que será? Presta atenção, a esquerda vota contra tudo que faz bem ao Brasil. Esse mesmo grupo aí foi aquele grupo que denunciou os médicos que estavam fazendo um trabalho voluntário, atendendo o povo carente e distribuindo a hidroxicloroquina. E que me denunciou também por apoiar aí esse trabalho. Eles são a favor, na verdade, nessa pandemia, que você seja tratado com respirador de porco, como você viu aí nos noticiários. Que você não tenha acesso à medicação adequada, ainda que ela seja doada. Que não tenha médico para lhe atender, ainda que os médicos sejam voluntários. E, finalmente, que não sejam punidos aqueles que roubaram o seu dinheiro durante a pandemia. Lamentável. Enfim, o projeto foi aprovado na Câmara e segue para o Senado. E eu deixarei você aqui informado sobre isso. Vamos ficar de olho nos próximos capítulos.